canal literamate raciocínio lógico matemático no ar com vocês o professor do FED WA, resolvendo questões da banca CETRED 2024, isso mesmo, esse ano, esse ano banca CETRED, concurso de Pires Ferreira, nível superior, questão de seguinte, primeira questão, considerando a função a seguir, quais são os valores de x para que f de x seja igual a zero, e aí, na prova, ele colocou da mesma forma que está aqui, é centralizado na f de x, igual a 3 do quadrado, menos 18x, e lá embaixo tem as alternativas, bom, desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, joinha, e ative o sininho das notificações, reta final também, para quem está se preparando para a prova de calcaia e outras provas que o CETRED, que a fundação CETRED esteja, ou estará organizando, temos uma playlist, CETRED, mas vamos que vamos resolver, aqui uma questão de função do segundo grau, função quadrática, mas o que ele quer saber aqui, ele quer saber como, considerando essa função, quais são os valores de x, para que essa função aqui, o f de x, seja igual a zero, então, ele quer que esse cara aqui, seja igual a zero, vamos botar aqui um zero no lugar dele, e aí eu repito, 3x ao quadrado, menos 18x, tá? Eu posso reescrever isso como, 3x ao quadrado, menos 18x, igual a zero, é a mesma coisa, um lado é igual ao outro, o outro é igual ao 1, bom, estamos diante de uma equação segundo grau, mas podemos fazer, para poder tornar mais simples os nossos cálculos, podemos dividir tudo isso aqui por 3, por que, Valdo? Porque, todo mundo ali é múltiplo de 3, então, se eu dividir, 3 por 3 dá 1, então, vai ficar 1x ao quadrado, menos 18x por 3, 18 por 3 dá 6, então, 6x igual a zero, então, eu tenho uma equação ali, que ela tem o mesmo valor, né? Ela é proporcional à equação do 3x ao quadrado, menos 18x, só que, claro, vai trabalhar com valores menores, para não ter que fazer delta, baixa, pode fazer? Pode, mas você pode trabalhar com a soma e o produto, então, a soma é o que? Menos b sobre a, vamos botar quem é b, quem é a, quem é c, eu tenho aqui o a, que é o termo que acompanha um x ao quadrado, que é igual a 1, eu tenho b, que é o termo que acompanha um x, que é igual a menos 6, e o c, que é o termo independente, não tem ali, então, é zero, então, logo, eu vou ter que, é, 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 menos b, né? Então, o que é o b? Menos c, tá? Menos, menos 6, sobre o a, que é 1, menos menos 6 ele é igual a 6, 6 sobre 1 é 6, soma 6, produto, Evandro, é, vou usar aí a fórmula c sobre a, quem é o c? O c é o zero, zero sobre a, que é 1, vai ser igual a zero, então eu tenho que encontrar alguém que, somando, né, as duas raízes de 6, e que multiplicando o produto, né, multiplicando de 0, porque o produto dá 0, e a soma dá 6, vou olhar para as alternativas, pensa bem comigo, a letra A, 0 e 9, soma 0 com 9, dá 9, então tem que dar 6, então aqui já eliminamos a letra A, vamos para a letra B, pensa aí, soma aí, 1 com menos 9, vai dar menos 8, então não dá 6, então, tira fora isso aí, ou você vai fazer multiplicando também, né, multiplica, multiplica, é, 0 com 9, ah, tá bom, vai dar 0, mas somando, não dá 6, menos 1, é, 1 e menos 9, multiplica, não vai dar 0, eu já eliminei também a segunda, soma aí, 0 com menos 6, ah, somando dá menos 6, né, para multiplicar, vai dar 0, mas para somar dá, menos 6, tem que dar 6, tá errado, 1, somando com 6, dá 7, não dá 6, tá errado também, aí a última, 0 com 6, vamos somar, 0 mais 6, dá 6, e vamos pegar o mesmo 0, vamos multiplicar por 6, dá, dá quanto? Dá 0, logo a alternativa é de Evandro, tá, nosso gabarito para zerar essa questão, se fizer também pela, é, calculando delta, usando a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar os mesmos valores, ok? Vamos para a próxima questão, sabendo que as retas RST são paralelas entre si, qual o valor de x, então aqui, uma questão, o assunto é teorema de Thales, ó, eu posso ficar aqui, ó, eu posso dividir, esses dois caras aqui, por 2, se eu dividir, os dois caras, não, o 20, perdão, o 20 por 2, se eu dividir o 20 por 2, dá 10, né, então esse outro cara aqui, eu também posso dividir por 2, aqui sim os dois caras, agora esse aqui o segundo cara, né, e vou dividir por 2, vai dar 20, então eu sei que esse x aqui, ele tem que dar 20, tá, então já tem a resposta, a letra C, caso você queira o método, o método tradicional, você pode, sem problema, fazer, utilizando aí o método tradicional, que você multiplica cruzado em x, né, e você faz uma regra de 3, vai cair, ó, 20 vezes x, tem que ser igual a 40, vezes 10, pode cortar um zero do 20, com um zero do 40, né, ficou aqui, 2x igual a 4 vezes 10, x vai ser igual a 4 vezes 10, e o 2 vai ser igual a 4 vezes 20, acabou, mesmo processo, mesmo processo, mesma resposta, processo diferente, mas mesmo caminho sendo diferente, a resposta é a mesma, gabarito letra C, vamos para a próxima questão, Valentina possui, Valentina possui, é, 60 lápis de cor, vamos destacar isso aqui logo, sendo 10 azuis, 20 vermelhos, e 30 amarelos, ela deseja agrupá-los em potes de forma que cada pote possua a mesma quantidade de lápis, possua a mesma quantidade de lápis, é, nas mesmas cores, dessa forma, considerando que não haja sobras, o maior número de lápis que será colocado em cada pote, é, então aqui uma questão de MDC, lembrando que a própria família superior, a saúde, como você está vendo, é a thumbnail, como você viu, né, a capinha, então o MDC, o MDC de quem? Bom, se ela tinha 10, é, tem 10 azuis, 20 lápis vermelhos e 30 amarelos, 30 amarelos, faz o MDC aí, ó, ó, de cara, eu já vou logo dividir por 10, por quê? Todo mundo é múltiplo de 10, mas sobrar 10 por 10 dá 1, 2, é, 20 por 10, só cortar o zero dá 2, 30, corta o zero, 30 por 10 dá 3, acabou, não tem mais nenhum outro número que eu possa dividir aqui e dividir todo mundo, né, então eu já sei que o MDC ali, a quantidade de forma, dessa forma, né, considerando que não haja sobra do maior número de lápis que será colocado em cada pote, vai ser o quê? 10, acabou, né, pra ser o nosso gabarito. Claro, se também não tivesse sentido essa sacada, você poderia fazer normalmente, ó, 10, 20, 30, aí você, é por 2, aí vai dar 5, 10 e 15, aí aqui é por 5, aqui vai dar 1, 10 por 5, 2, 15 por 5, 3, aí acabou, ó, multiplicou 2 vezes 5, o MDC dá do mesmo jeito, beleza? Deixa ser o nosso gabarito, vamos que vamos pra próxima questão. Observe a função f de x igual a 2x elevado a x mais 1, valor de x para f de x igual a 8, é, isso aqui é uma função exponencial, função exponencial, então como é que a gente vai fazer aqui? Ele quer o valor de x para f de x igual a 8, vamos reescrever a função f de x, a função que foi dada, igual a 2 elevado a x mais 1, e ele quer pra f de x igual a 8, ele quer que esse cara aqui seja igual a 8, então vou colocar aqui f de x igual a 8, vou botar 8 aqui, igual a 2 elevado a x mais 1, mas presta atenção, de um lado eu tenho 2 elevado a x mais 1, do lado eu tenho 8, como essa função é uma função exponencial, eu tenho que fazer com que esse 8, ele fique na base 2, isso é fácil, ó, se eu decompor aqui 8, ó, ele vai ser por 2, vai dar 4, vai ser por 2, vai dar 2, vai ser por 2, vai dar 1, então o que é que se repete? O 2, quantas vezes? 3, então 2 vezes 2 vezes 2, eu testo aqui, ó, que deu, que dá 8, então eu vou ter o que? Eu posso reescrever esse 8 como 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a x mais 1, posso cortar agora, como as bases são iguais, esse 2 com esse 2, o que me restou aqui? Me restou o 3 igual a x mais 1, né? Eu vou manter o x do outro lado, né, o segundo membro, tá? E vou pegar esse 3, vou manter o primeiro membro, e vou trazer o 1, com sinal oposto, vai ficar menos 1, 3 menos 1 dá 2, 2 igual a x, é o mesmo que x igual a 2, logo eu vou ter o x igual a 2, gabarito letra B de Brasil, se você quiser substituir ali, ó, preste atenção, f de x, só pra fazer o teste aqui, ó, f de x é igual a 8, né, ele quer, então eu tenho 2 elevado a x, quem é o x? Encontramos 2, encontramos 2, ok? É, 2 mais 1, né, só que aí, o f de x, só pra mudar aqui, esse f de x é o f de 2, perdão aqui, o f de 2, tá? E o 1, ele é lá em cima, expoente, x mais 1, pronto, aqui o f de x, é o f de 2, que é o, lá embaixo, o 8, ok? Ela vai ser igual a 2 elevado a quem? Lá em cima que tá somando, 2 mais 1, dá 3, tem 8 de um lado, e 2 elevado ao cubo, é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 é igual a 8, é, então nossa, com essa exponencial está perfeitamente correta, gabarito letra B, então mais uma vez continuando aí, se você puder se inscrever no canal, deixar o likeinho e ativar o sininho, eu vou ficar muito gratificado, muito grato e muito felizinho por você fazer isso, beleza? Custa nada, não precisa pagar nada, também pode ser membro do nosso canal, clica no botão seja membro e veja aí as opções que temos aí para você, as vantagens, tudo, você quer ser um mero apoiador para dar essa moral, fico muito feliz também, então tem plano para todos os gostos aí. Deixa eu ir para a próxima questão então. Próxima questão é uma progressão aritmética de razão 3, se inicia com o número 5, o 51 ou o 51º termo, essa sequência é igual a, então vamos anotar aqui, primeiramente é uma progressão aritmética, uma PA, ok? Razão 3, vou destacar isso aqui, vou botar aqui ó, então o R é igual a 3, ele fala que se inicia, se inicia com o número 5, então o A1, o primeiro termo, ele é 5, quer saber o meu 5, a 10, o primeiro termo, é uma sequência, então eu sei que é uma sequência que tem quantos termos? 51 termos, então o N é igual a 51 e o enésimo termo vai ser o A51, é o que ele quer. Posso utilizar aqui uma forma mais simplificada, que é o A51 vai ser igual a quem? tem o A1 mais o 50, A1 mais 50 razão, porque 50 mais 1 dá 51, né? Então A1 mais 50 vezes a razão, deixa eu consertar ali, consertar o R aqui, consertar não, melhorar, né? Melhorar ele, né, rapaz, não esqueceu o conselho, então o A51, que é o que ele quer saber aqui ó, vai ser igual a A1, quem é o A1? O A1 é 5, o problema fala, mais quem? Mais 50, que multiplica o R, que é o R, o R razão é 3, olha atenção aqui para não dar descuido, porque muita gente vai somar 50 com 5 dá 55, e vai multiplicar por 3, e ele vai encontrar 110 com 55, 165, e tem resposta para aquilo ali? Nem tem, né, você até de ser bacana aqui, poder encontrar, A51 vai ser igual a quanto? Então aqui ó, temos uma multiplicação aqui, né, então repete o 5 e multiplica 50 vezes 3 dá 150, então logo o A51 vai ser igual a 155, esse cara aqui é o 51º, termo de uma sequência começada por 5, de razão 3, letra C de Cetred, é o gabarito da nossa quinta questão, que maravilha, né? Vamos que vamos aí alternando aí entre ação exponencial, função segundo grau, progressão aritmética, vários assuntos aí, MDC, tá, você que não assistiu, chegou agora, vale a pena depois quando acabar você assistir o que você não assistiu, né, até onde você não tinha assistido, vou só assistir, e você que assistiu, fica a dúvida, já assista, pausa o vídeo e vai anotando aí, então faz sozinho, sozinha, e vai vendo quanto é que dá aí, e onde estão as suas dúvidas, caso você tenha. Próxima questão, Jaqueline é professor e desenha fazer um piquenique de fim de ano com seus alunos, para isso ela fez uma pesquisa com os seus 60 alunos para descobrir a preferência entre os dois sabores de bolo, bolo de cenoura 38, 38 alunos responder gostam, né? bolo de banana 23, 3 gostam, nenhum dos dois sabores, quem não gosta de bolo de cenoura e de banana, foi o 9, pergunta, quantos alunos gostam de ambos os sabores? Aqui pode resolver através de diagrama, conjunto numérico, diagrama de vem, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer um conjuntinho, ixi, meu Deus do céu, deixa eu me fazer um conjuntinho aqui assim, né? Vamos pelo menos tentar, para botar o valor ali dentro, chamar de bolo de cenoura, chamar de C aqui, tá? E aí como ele quer de ambos, vamos fazer uma interseção com ambos, eu aqui vou chamar de bolo de banana, de cenoura tem 38 que gostam, de banana tem 23, né? Ele quer saber de ambos, ou seja, a interseção, essa partezinha aqui do meio, quem gosta de bolo de banana, de cenoura ao mesmo tempo, mas ele dá dois informes importantes, primeiro informe, que foram 60 alunos que participaram da pesquisa, então eu tenho que um total aqui é 60, e ele fala também que 9 aqui ó, não gosta de nenhum dos dois sabores, então eu tenho aqui nenhum, nenhum dos participaram, né? Então foram 9, 9 alunos que não gostam de nenhum desses dois sabores, então eu estou aqui dentro desse universo aqui, bom, dos 60, 90, 9 não gosta de nenhum, então eu posso dizer que 60 total, menos 9, dá 51, então eu sei que 51 gostam de que? de um ou de outro, ou dos dois bolos, né? 51, gostam, gostam de bolo, só que ele quer, bolo não, bola não, bolo, só que ele quer o que? De ambos os sabores, o que nós vamos fazer aqui? Podemos fazer uma equaçãozinha, para fazer de cabeça, mas montar uma equaçãozinha, o que gosta de cenoura ali, bolo de cenoura, cenoura, cenoura não, agora cenoura é coelho, né? Bolo de cenoura, 38, somando com quem gosta de bolo de banana, mais 23, só que eu vou fazer aqui um desconto, quem gosta dos dois, como eu já contabilizei, 38, então 38 tem quem gosta só de cenoura, e além de quem gosta de cenoura, cenoura e banana, então tem 38, 23 quem gosta só de bolo de banana, mas também já contabilizei com quem gosta de banana e cenoura, então já contei ali, os camaradinhos gostam só de um sabor, e gostam dos dois sabores, então vou fazer esse desconto agora com o x, vou subtrair pela interseção, então menos x, tem que dar quanto? O total que gosta, tem que dar 51, para a minha conta fechar, logo eu vou ter aqui, que 38 mais 23, vai dar 11, sobe 1, dá 61, 61 menos x, tem que ser igual a quanto? 51, bom, vou manter o 61 desse lado aqui, vou trazer o 51 negativo, está positivo, e vou jogar esse menos x para o outro lado, ele vai positivo, logo eu vou ter o que? Eu vou ter 61 menos 51 dá 10, 10 é igual a x, que é o mesmo dizer que x é igual a 10, logo a interseção, os que gostam de ambos os sabores, são 10 alunos, descobrimos, tranquilamente, gabarito, letra B, de Brasil, vamos para a próxima questão, aqui não para não, aqui a produção é grande, próxima questão é a questão de ângulo, aí ó, o ângulo a seguir é de 90 graus, qual o valor de x? Bom, se o ângulo de 90 é um ângulo reto, quer saber o valor de x, o que eu posso dizer, é que se eu somar a equação que está acima daquela setinha do meio, que divide o ângulo, com a que está abaixo, eu tenho que ter 90 graus, porque somando esse ângulo aqui, com esse outro ângulo, dá 90, é um ângulo reto, ok? Então, eu tenho que 6x, mais 25, vou botar aqui um x decente, que está uma lasqueira, para escrever aqui hoje, então, é 6x, vou botar maiúsculo aqui, mais 25, mais 20, menos x, tem que ser igual a quanto? 90 graus, que é o valor do ângulo, tá? O 90 ali, como não está em graus, a resposta também, eu vou, só botei o 90 graus para você, para você entender, de onde saiu o 90, do ângulo reto, então, eu tenho que 6x, menos x, dá 5x, já sei que 25, mais 20, dá 45, então, daqui dá mais 45, igual a 90, então, eu isolo aqui, quem tem x, 5x, vai ser igual a 90, e levo 45 para lá, vai para o segundo membro negativo, então, vai ficar 5x, igual a 45, e isolo x agora, x igual a 45, divide pelo 5, está multiplicando x, x, né? Então, vou ter que x igual a 9, logo, eu tenho um gabarito letra A, o valor de x é 9, aí, alguém fala assim, para a pessoa, você está explicando muito rápido, está falando muito rápido, não está no tempo de entender, você depois assistir, você assistir de novo, anota, o professor queria, por exemplo, o PDF dessa aula, queria tal, uma explicação mais, seja membro, você vai ter o PDF, vai ter membro, é, vídeos, explicativo do assunto, tá, pausadamente, tem tipo, tem tipo, senão o vídeo fica muito grande, e aí fica muito ruim, ficar do celular, para poder subir, e ele para o YouTube, beleza? Então, aqui, a gente faz uma explicação geral, resolve as questões, mas quem é membro, tem essa vantagem, de ter os PDF, tem outros vídeos do assunto, né? Tem uma explicação mais pausada, beleza? Por favor, é muito tranquilo ser membro, é muito barato, eu sei que você gasta, às vezes, isso, com coisas de idórias, tá, a maioria, não todos, não todos, então, invista, invista em seu conhecimento, que eu sei que vai ajudar muito você, ou a sua filha, ou a sua irmã, entendeu? Dê essa moral aí, e aí você, todo mundo vai sair ganhando, e você divulga o nosso canal, e também, você vai estar, é, aprendendo, vai ter, tendo vantagens aí, show, a próxima questão aí, não pode me xingar nos comentários aí, não, mas, você pode, colocar como você resolveria a questão, tal, né, mas, não me xinga nos comentários, a soma dos ângulos internos de um hexágono, é, um hexágono é, figura com seis lados, tá, então, é mais ou menos isso aqui, ó, se eu consigo fazer aqui, tá, a tua mão, vamos, vamos, vamos fingir que tá vendo aqui, as retas bem retinhas, tá certo, mas, como eu falei, fingi, aí eu, eu, se não tem aqui, não tem a linha reta pra mim, eu posso pegar, escolher um desses ângulos aqui, escolher qualquer ângulo, e eu fazer dele, eu vou tirar todas, vou traçar todas as retas até outro ângulo oposto a ele, então, daqui eu posso vir pra cá, daqui eu posso vir pra esse, daqui eu posso vir para esse oposto aqui, deixa eu ver se eu consigo, colocar menos pior essa última reta aqui, você pode escolher um desses ângulos, ok, e aí, manda todo mundo que sai, saindo dali, pros ângulos opostos, tá, pra cima não dá, tá adjacente, pra baixo não dá aqui, porque também é adjacente, logo, perceba que eu tenho aqui, ó, um triângulo, um triângulo, né, eu tenho aqui no meio, o triângulo, o triângulo, aqui no meio, e outros lados, eu tenho, nessa outra banda aqui, o triângulo, né, e o amarelo aqui é um pouco difícil de, mas você tá vendo que tem três lados aqui, e eu tenho, aqui na parte de baixo, uma outra figura de três lados, que na verdade é o triângulo, tá certo? Triângulo, figura de três lados, três ângulos, triângulo, então eu tenho, a partir de ceságuro, quatro triângulos, nós sabemos, que, a soma, a soma, dos ângulos, internos, internos, de qualquer triângulo, é 130 graus, beleza, então no exáguro eu tenho quantos triângulos? Tenho quatro, pego 180, multiplica por quatro, quatro vezes zero, zero, quatro vezes 32, quatro, e sobe três, quatro vezes um, quatro, quatro vezes sete, acabou, 720 graus, a nossa resposta, gabarito, letra, C, de cetred, é claro, você também pode, queria mostrar isso de cabeça, o triângulo de 80, o retângulo, o quadrado, o quadrado, vai ter 60, porque o triângulo é, eu corto o diagonal, o quadrado, eu vou ter dois triângulos, então se eu tenho que duplico, dois, aí você fala, poxa, no pentágono, eu vou ter que nesse 40, somos no inferno, fizer um pentágono ali, fizer aquele esquema que eu fiz de triângulo ali, você vai cortar, vai ter, vai ver três triângulos, então no exáguro, 720, tá, né, você pode ter memorizado, mas enfim, essa é a resposta, vamos para a próxima questão, sem muita conversa, próxima questão, Guilherme deveria construir uma piscina no quintal de sua casa, com formato cilíndrico, que é importante, de forma que o diâmetro da base, possua 3 metros, e a profundidade, seja de 1 metro e meio, considerando pi igual a 3, aí eu não vou inventar de 3, de 14 não, ele fala que é igual a 3, então eu trabalho com 3, a capacidade total da piscina em metros cúbicos, então aquele que quer saber o que é, uma piscina em formato de cilindro, deixa eu se consigo desenhar mais ou menos aqui, para você imaginar, você vai imaginar aqui uma latinha de leite ninho, de óleo, tá, então a piscina aqui, mais ou menos com esse formato aqui, mais ou menos, não use o formato não, porque se usar esse formato aqui, ele lasca tudo, e aí piorou a situação, pessoal, não leva a sério não, tá, o desenho não, só a explicação, então o cilindro, imagina a lata de óleo, imagina logo, ela é redonda em cima, e redonda embaixo, você inverter, botar a parte de cima, para ficar na base, a parte de da base, para ficar em cima, a mesma coisa, não muda em nada, como a latinha de leite ninho, como o papel higiênico, o formato cilíndrico, beleza, então eu tenho o que, eu tenho, essa parte aqui da base, uma área circular, tá, um círculo, na verdade, um círculo, de uma, do centro, até a, uma da extremidade, eu tenho quem? O raio, o R, isso serve, tanto, parte de cima, com o papel de baixo, tanto, vai aparecer em cima, como embaixo, botar o raio aqui, maior, pronto, de uma extremidade, a outra, passando pelo centro, é o diâmetro, isso aqui, aquele azul, com esse, verde, tu, de uma ponta, a outra, passando pelo centro, é o diâmetro, beleza, até o centro, o centro da extremidade, é o raio, e ele fala que o raio, vai em quanto? Ele não fala, mas ele fala entre linhas, se o diâmetro da base, possui, três metros, se o diâmetro, é de uma ponta a outra, é o raio duas vezes, o raio, e que também, tem o, raio, né, é duas vezes o raio, então, o raio, vai ser o que? A metade do diâmetro, resumindo, para encontrar o volume, do cilindro, vai fazer, ar da base, ar da base, vezes a altura, o que é ar da base? A base é um círculo, que vai ser, pi, r ao quadrado, que é do círculo, vezes a altura, h de altura, logo, eu vou ter que o volume do cilindro, é o que? O pi, ponto vale 3, 3 vezes o raio, quem é o raio? Metade do diâmetro, circuladinho, 3 ali, então, metade 3, 1,5, vezes 1,5, só que, o raio, está elevado ao quadrado, vezes a altura, quem é a altura? É o que ele chama de profundidade, tá certo? Também, também é 1,5, agora, é só multiplicar, vamos no círculo igual a, se você pegar esse 3, e multiplicar logo por 1,5, é o 3 vezes 1, mais o 3 vezes 1,5, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1,5, 1,5, mais 1,5, 1,5, dá 4,5, se tiver dúvida, faz a conta, faz 1,5 vezes 3, faz tudo isso, mais dá 4,5, você vê 5, sobe 1, você vê 1, 3, mais 1,4, tem uma vírgula lá em cima, tá vendo? Tem um algarismo lá, tem uma vírgula aqui, um algarismo aqui, então temos aí, 4,5, multipliquei o primeiro ali, pelo último, só que na falta, multiplicar por esse, 1, é, 1,5 vezes 1,5, né? Então vamos lá, quanto que dá 1,5 vezes 1,5? Se eu multiplicar 1,5 vezes 1,5, você vai encontrar aí, 2 vezes 25, aqui vai dar 25, sobe 2, 5 vezes 1,5, 2,7, 1 vezes 5,5, 1 vezes 1,1, soma dá 5, aqui dá 12, sobe 1, dá 2, como tem o algarismo, depois dá vírgula, o algarismo depois eu tenho 2, então aqui eu vou ter 2, 2,25, 2,25, agora é só você multiplicar, o 4,5 pelo 2,25, se você pega essa continha aí, com bastante calma, mais tria, você vai encontrar o valor de 10, vírgula, 125 metros cúbicos, e eu vai ter a alternativa, letra D, professor, eu não sei multiplicar com vírgula, então você precisa aprender urgente, faça o testezinho, eu fiz uma continha com vírgula lá, 1,5 vezes 3, fiz uma outra 1,5 vezes 1,5, agora é a sua vez, multiplicar 4,5 vezes 2,25, porque você tem que multiplicar isso aí, porque na prova, não vai ter como fazer, de calculador celular não, beleza? metros cúbicos aí, gabarito, letra D, para a próxima questão, tem a próxima renda? tem que ter né? Ih, questão de matriz, chama ensino médio, rapazinho superior, mas também é de ensino médio, considerando as duas matrizes, aí tem a matriz A, que é a matriz 2x2, né, e tem a matriz B, que é a matriz 2x2, que é a matriz 2x2, professor? é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, ele chama de 2x2, vou botar aqui, 2x2, né, onde eu vou ter o que? o elemento, é, o elemento, A1, aí tem o A12, quer dizer, meira linha, segunda coluna, aí eu vou ter, A21, segunda linha, primeira coluna, e o A22, só para, título de conceito, você vai contar nos livros aí, bom, o que ele quer? Qual o valor de A mais B? A matriz A, mais a matriz B, então, somando aqui, eu só posso somar, por quê? Porque eu tenho uma matriz, duas matrizes, 2x2, que aí eu posso fazer, se outra matriz fosse 4x4, 3x3, 2x5, 2x3, não, tem a mesma quantidade de elementos, então, eu vou fazer aqui, a soma, dos elementos, eita, pauleira, lasqueira, a soma dos elementos, então, ó, o primeiro elemento, da de A, quem é 2, soma ele com o primeiro do B, 4, 2 mais 4, 6, olha para as alternativas, quem é que começa com 6, a letra B começa com 5, tá errada, a C começa com 4, tá errada, a D começa com 5, tá errada, a D começa com 4, tá errada, já tem um lugar lá, letra E, acabou, matou a questão já, letra A, eu sou uma fase do instante, faço, criatura, vamos lá, segundo aqui, do lado, 3 mais 1, 4, de baixo, 1 mais 3, de baixo, da linha 2, linha 2, coluna 1, do A é 1, linha 2, coluna 1, do B é 3, 1 mais 3, da 4, e o último ali, ó, o último é menos de cada, 4 mais 2, 6, veja se não bate, 6, 4, 4, 6, igualzinho, gabarito letra A, com, sabendo isso aí, se você fez a primeira, a primeira soma, de um elemento com outro elemento, da matriz, control 6, você já sentou a conta, vai marcar, e para a próxima questão da prova, no caso aqui, a próxima questão, é, Deus abençoe, bons estudos, e clique, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal, e seja mesmo também, o chat ser pão duro, né, só assistir, poxa, e não dali um like, inscrever, e quem puder, seja mesmo, vai na playlist, brincadeira à parte, tudo de bom, bons estudos aí, e até a próxima.